Fala aí rapaziada, sejam muito bem vindos ao meu canal, vamos falar sobre as notas da atualização 8.11 vamos fazer um resumão de tudo que vai mudar, essa atualização está colocada na rota inferior nos atiradores conforme eu falei na breve a maior mudança nessa atualização será realizada nos atiradores tanto atiradores no geral como itens também de atiradores antes disso roda minha vinheta pois bem a atualização está aí, está disponível, ela ainda não foi disponibilizado no jogo mas as notas já estão disponíveis eu tinha uma prévia do que viria de novo somente de atiradores que iria vir uma nova runa e que ocorreria algumas mudanças em alguns itens de acerto crítico conforme eu falei na prévia as notas já estão disponíveis no site como vocês podem ver, atualização 8.11 no resumão aqui eles informam que na atualização 8.9 as mudanças foram realizadas nos marcos na 8.10 as mudanças foram realizadas na selva e desta vez eles vão passar na rota inferior mas lembrando que na rota inferior é focado nos atiradores essa atualização é focada praticamente 100% nos atiradores tem um novo campeão disponível mais um campeão aí para a gente se atletar com ele na minha opinião acho que o LoL tem muito campeão muito mesmo, tem muito campeão com bulk tanto é que você vê nas notas de atualização você sempre veja uma corresão de bulk é tudo relacionado a campeão então na minha opinião tem muito campeão muito, muito campeão mesmo tem mais um aí que está disponível é... a terra dele é águas... acho que é águas de sentinas né acho que sim águas de sentinas a mesma terra do... Nautilus do Laue é... está disponível você vem com skin padrão espectro das areias e tem aqui os campeões lá vou lá dar todas as informações evidentes a ele é... vamos falar dos campeões que já tem mudanças da Nigga resumão a Nigga teve o tempo de recaima reduzido é... nos primeiros níveis da habilidade Q e multiplicador de dano foi aumentado em 0,05 de poder de habilidade é... Graves teve um nerf no dano de ataque base foi reduzido o dano de ataque base dele e o tempo de recarga também foi aumentado ele tomou um nerf aí... o tempo de recarga da ult tomou um nerf no dano de ataque e... na conjuração da ult nos primeiros níveis ele vai demorar um pouquinho mais pra ultar Kha'Zix... acho que é assim que fala né Kha'Zix... Kha'Zix... teve uma mudança na... na ult dele também tempo de recaima foi reduzido é... duração de flutividade foi reduzido também duração de flutividade e evoluído foi aumentado com duração... com durações evoluídas 2 dentro de 10 segundos 3 dentro de 10 segundos é... o que eu consigo entender aí é que ele foi... não consigo falar só referente a isso eu não tenho familiaridade com Kha'Zix mas houve uma mudança aí ó ele foi removido da ult é... checagem de arbusto deixa de conseguir flutividade e velocidade de movimento ao entrar em arbustos resumão aí ó Kindred Kindred foi mudado... da passiva de marca familiar o surgimento da marca vai ser mais... mais cedo vai surgir em 40 segundos o surgimento da marca também vai ser mais cedo era 2 minutos e 20 minutos vai surgir agora em 2 minutos e 5 segundos e aí... conforme eu falei ó... um bug... miss campeão... coleção de bug... assistências... no abate do aronguejo agora coletam marcas... corretamente... ou seja... coletava... incorretamente... um bug aí... corrigido... lb... 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 agora ela pode usar o w e o r... em qualquer ordem... lb agora pode sequenciar o w... e o r da dissorção... lb... sim... teve uma mudança também... na passiva do sim... a energia restaurada no primeiro golpe foi... aumentado... né... na verdade nos últimos golpes... do primeiro golpe... aqui ó... energia restaurada do primeiro golpe foi aumentada nos últimos golpes... nos últimos pontos aí... é... energia restaurada do segundo golpe... também foi aumentada... hum... ok... tem um... um novo atributo... um temporizador exerido no ícone... para mostrar... quando a segunda congeração está disponível... um novo também... continua impontando... redução do tempo de recargo agora também se aplica para a duração do tempo de reativação... na verdade não são mal dos atributos... de ativação... o w também tem um novo atributo aí... falta... quanto... um temporizador exibido no ícone... para mostrar... quando... a segunda congeração está disponível... também continua contando... redução do tempo de recargo agora também se aplica para a duração do tempo de reativação... na verdade não são mal dos atributos... são somente... mudanças... que fizeram... nas habilidades... para... uma melhor visualização... para quem joga com o ícone... w é... todo... só foi lançado no temporizador... tanto por q... como por w... como por u... o temporizador... é exibido... para mostrar... quando a segunda congeração está disponível... e... redução do tempo de recargo agora também se aplica para a duração... do tempo de reativação... em ambos foi feito essa... esse acréscimo aí... em... ambos... as habilidades dele... q... w... e... aqui... foi nerfado... é... a cura é menor agora... do que... foi nerfada a cura... curava de 22,5 até 150... 200 em vez 1 até 18... agora é 18... a 120... 200 em vez 1 até 18... e... o escudo também foi... nerfado... escudo baixo... era 50... 75... 100... 125... 150... 40... 65... 90... 115... 140... talha... provavelmente melhor você ler... essa daqui direito... é... tem para falar dela... produtos básicos... velocidade de movimento foi aumentada... e a vida dela também foi aumentada... passiva... a passiva dela... velocidade de movimento... máximo... então... vamos aumentar... agora de 20 para 40... agora de 30 para 45%... vou aqui em contato... de 5 segundos... foi para 2 segundos... o que? aqui foi feita uma... uma... mudança... aqui sim foi feita uma mudança... diferente de tudo e sim... só foi feita uma adaptação ali... foi removido... deixa de causar danos em área... de ação... tropas antes de receber danos... reduzido de pedras adicionais... é... ela deixa agora... de receber velocidade de movimento... quando estiver em terreno manipulado... considerar o que? em terreno manipulado... deixa... de... restituir a mana... e foi colocado um novo aí... um novo atributo para o que? enquanto ela estiver em terreno manipulado... o custo do que? é reduzido... para 1 de mana... e o tempo de recarga também foi reduzido... nos primeiros níveis... o último é o mesmo... o W também foi reduzido o tempo de recarga... era 16... 15... 14... 13... 12... agora vai ser sempre 12 segundos... é... o E... o dano inicial de explosão foi reduzido... nos primeiros níveis... o final continua o mesmo... e o dano de ativação... está inalterado... o muro dela vai durar agora somente 5 segundos... antes durava... 6... 7... e 8 segundos... agora vai durar somente 5 segundos... Urgot... passiva... do urgot... e dano máximo em monstros... foi aumentado... era 25... para... 365... no início... foi aumentado no início... e foi reduzido o final... 60... agora... 360... dos níveis 1 de 18... atributo base... raio de colisão... foi reduzido... era 80... caiu por 50... velocidade de ataque... foi aumentado... de 0,5... 0,6... para 0,6... não mudou muito... né... pode arredondar aqui para 6... mudou aí só... 25... 0,025... da velocidade de ataque... o... a ult dele... foi removido... deixa de enraizar... o urgot... quando ele está... triturando... sua vítima... até a morte... Victor... Victor... o poder do sifão do que... o dano... de descarga... o dano foi... aumentado... e a ult... multiplicador também... foi aumentado... foi aumentado... do segundo nível em diante... e a ult... foi aumentada... em 0,1... multiplicador... de... por ciclo... o dano... o dano da ult... foi aumentado... xinzal... xinzal... o crescimento... o crescimento... do dano de ataque... foi reduzido... e... a ult... dele... redução... de velocidade... era 50%... agora vai... reduzir somente... 30%... zaira... é... duração do... o enraizamento... que é o ur... foi aumentado... era 0,75... foi para 1... subiu legal aqui... tá... o enraizamento dela... o... a duração... ficou bem legal... fechava antes com... 1... vírgula... 75 segundos... agora vai fechar com 2 segundos... final... vai aprender aí... legal... conforme eu falei... ó... ajustes nos atributos base dos atiradores... eles vão fazer... mudanças... nos atributos base... e a ordem serve para qualquer um... começando com a Ashe aí... ó... o dano de ataque de todos... foi reduzido... de todos... o dano de ataque... foi reduzido... ó... pode virar... Katelyn... Katelyn... Draven... tudo mesmo... tudo caiu... o dano de ataque base... crescimento de dano de ataque... também... é... também não... desculpa... o crescimento... em contrapartida... enquanto o dano... de ataque... foi reduzido... o crescimento foi aumentado... para... para todos... bom... para todos... o dano de ataque reduzido... e o crescimento do dano... de ataque... aumentado... a armadura de ambos... também caiu... ó... todos... caiu... a armadura... uns mais... uns menos... aí depende bastante do campeão... né... e... em contrapartida... a vida foi aumentada... para onde... também... vida aumentada... vida aumentada... e... a vida aumentada... a vida aumentada... com isso... o crescimento... da vida... também... foi aumentado... eles vão ter mais vida... embora eles vão ter menos... amaduras... eles vão ter... mais... vida... é... é... regeneração de vida... é... isso aí... foi... reduzido... para todos... também... isso vale para todos... está aí a lista... é só dar uma olhada aí... mas... a... a ordem é essa... o dano de ataque caiu... o crescimento de dano de ataque... aumentou... a armadura caiu... vai ter mais vida... vai... o crescimento de vida maior... também... e... a regeneração de vida... é... né... é isso aí... aí... que eles estão compensando... compensação... pelas alterações... da manchete... das autorizações anteriores... estão fazendo uma mudança... no Mastery... Nocturne... e na Dianna... ambos... é... redução do dano de ataque... a Dianna não vai recebendo... os atroportos base... vai receber... na passiva... por... redução do dano de ataque... não entendi... aqui eles aumentaram eu acho que está errado eu acho que está errado isso aqui ele recebeu a velocidade de ataque adicional no nível 1 de 8% e o dano de ataque reduzido tem um novo item disponível para atiradores não vou falar muito sobre o item porque é exatamente aquilo que eu falei eu só não sabia qual era o item novo mas na prévia eu falei tudo faltou só uma passada geral aqui tem um item novo chama chuva de canivete ele vai causar 70 de dano e velocidade de ataque em 30% ele com certeza vai substituir o gome do infinito porque o gome do infinito foi atualizado ele não vai causar mais dano crítico vai ser esse item aqui que vai passar dano crítico para quem joga com atiradores conforme eu falei gome do infinito foi removido chance do crítico não existe mais não existe mais não vai ter chance de crítico e nem acerto crítico adicional o dano de acerto crítico adicional não vai causar mais o custo dele foi aumentado a árvore da construção foi modificada também o ícone foi mudado ele era diferente agora ele vai passar o acerto de g ele tem dois novos atributos foi removido um crítico e agora é um crítico dois críticos duplica sua chance de acertos críticos antes aumentava 20% né de chance de crítico eu acreditava que ele não ia causar mais dano crítico pelo que eu vi na breve mas ele continua assim dano acerto crítico não vai ser mais 20% ele vai duplicar a chance de acerto crítico hummm o outro novo atributo aí é 15% do dano de acerto crítico é convertido em dano verdadeiro muito bom vai causar dano verdadeiro e como eu confundi a mesma coisa acontece para o orn o orn tem a mesma mudança e blá 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 eu acho que é colhedor de essência vamos lá eu acho que é colhedor de essência é isso mesmo eu to confundindo é o colhedor de essência que não vai dar mais acerto crítico o custo foi reduzido a árvore de construção foi modificado foi removido a chance do crítico de 20% e removida a passiva acertos críticos restaram 3% de mana é isso mesmo o novo atributo agora ele consegue 1% da mana perdida por ataque vai restaurar né acredito 1% da mana perdida o outro atributo aí após conjurar a sua ult se o próximo ataque básico dentro de 10 segundos considerar essências reluzentes por 8 segundos dentro de 10 segundos considerar essências reluzentes por 8 segundos concedendo 30% de velocidade de ataque fazendo os seus ataques básicos de estrutura em 20% do tempo de recargo das suas habilidades não atividades bem complexo esse novo aí então é colhedor de essência que não dá mais nem chance de crítico e nem acerto crítico o último sussurro foi mudado aí ó penetração de armadura era 35% da armadura tradicional do alvo para só 10% da penetração de armadura total do alvo explodimos o sussurro lembrança do Lord Dominic foi aumentado o custo foi reduzido o dano desse item e foi removido não concede mais de 0 a 20% com base na diferença da vida de dano físico adicional contra o câncer de limite com vida máxima melhor que a sua e também penetração de armadura de 35% na maioria adicional foi removido tudo isso foi removido tudo isso foi removido pelo que eu estou entendendo removido removido não fala muito se foi removido agora o que ele vai dar? o que ele vai causar? acho que eu esqueceram de colocar o new o new aqui o novo acho que esse aqui é o atributo novo é isso mesmo tá aqui removido eu entendo que está tudo removido mas não aqui é o novo ele dava 35% de armadura adicional acho que é penetração de armadura adicional agora ele vai causar 35% de penetração de armadura total que é novo que é novo como ai pelo amor de deus esse item foi removido lembrança do large dominite era o único item que eu usava isso então estamos removendo o lembrante mortal o custo também foi aumentado o dano foi o dano de ataque dele foi reduzido e penetração de armadura ó era a mesma coisa do outro ó 35% de penetração de armadura adicional agora é 25% de armadura penetração de armadura total aqui eu acredito também que seja 25% tá errado tá errado o custo médio de acerto crítico está aumentado com o gumbi de ultimito amplificando significativamente o acerto crítico estamos aumentando o seu preço luva o custo de 400 vai ser 600 e tem um luva ai só com duas mãos agora o chance crítico das luvas da pancadaria é único capo da agilidade vamos lá mudanças mudanças da luva deixou esse item muito parecido uma luva cheia de espinhos parece bem muitas coisas de acerto crítico do que um pedaço de pano realmente então vamos retirar a capo da agilidade eu tô achando que eles vão remover também esse item sim esse item será removido removido como eu falei na prévia em zelo o custo foi aumentado e a chance de crítico foi reduzir o canhal fumegante o custo foi aumentado e a árvore da construção foi alterada o start que também foi aumentado a árvore da construção também foi modificado todos os itens de acerto crítico teve o custo foi aumentado e a árvore modificado item de roubo de vida custo foi reduzido para ambos tanto para a espada do re destruidor como para a sedenta a mandíbula conforme eu falei ela vai dar um pouquinho mais de resistência mágica vai dar 50 e ela vai ter um pouquinho mais de escudo para o guardião o custo foi aumentado e a armadura também foi aumentada fâmula de combate foi removido a redução do tempo de VK Web 10 deixa de conceder 100% de imunidade e dano mágico para a tropa afetada é tem 3 novos atributos agora eu concedo 70% de redução de dano 20 de campeões para a tropa afetada tropas melhoradas para a fâmula agora aparece no mini mapa como tropa levemente maior legal dá para identificar agora legal isso aí no mapa o Hulk esmaga aliados agora podem ver números de combate flutuantes para o dano causado por tropas melhoradas pela fâmula bem explicado dica flutuante reescrita para descrever de forma mais precisa os efeitos da fâmula de vaneios de churreila 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 churrelia se dá como falar isso é louco foi feita uma mudança no custo foi aumentado blá 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 velocidade de movimento foi reduzido não regenerava mana agora vai regenerar 100% eu acredito que seja na base e o tempo de recarga do ativo foi aumentado 60 segundos foi para 90 segundos só um ajuste aí que é crítico que ficou nesse item aí ecos rônicos para quem faz map selver a árvore foi removido o escape de looper e o custo está em mal alterado poder de habilidade foi aumentado de 60 para 80 de poder de habilidade algumas mudanças nas runas nas usuridades dos pés conforme falei aí no prévio aceleração dava 30% agora é 20% deixo de conceder cura adicional de acertos críticos blá 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 porcentagem se foi removido eu acredito porcentagem de cura de tropas será que foi alterado será que foi alterado corpo a corpo ataque numa distância acho que foi alterado de 100 de cura de 60 de cura vai causar 100 para 30% 100 corpo a corpo e 30% numa distância modificador de poder de habilidade da fura foi aumentado pelo que eu estou entendendo dominação tem um novo item um não dois né duas novas runas dominação é depois de ter uma olhada aí feitiçaria também tem uma nova uma nova runa e foi removido chapéu mítico inspiração pulverizador de tropas a recarga agora é maior 240 segundos as torres as torres agora tem as torres dos inibidores todas as torres todas as torres na verdade tem vidas menores e elas são agora a vida delas é divididas por terços a torre só pode regenerar vida até o máximo do seu terço atual ó regeneração divida das torres 2 divididos 5 divida a cada 5 segundos agora 15 divida a cada 15 5 segundos vai regenerar vida mais rápido ouro das torres antes a recompensa era global você poderia estar ou não próximo da torre agora a recompensa você somente para quem estiver próximo a torre quando ela cair que vai ser 30 de ouro dividido entre os campeões que estiverem próximos recompensa de ouro global para campeões ela é 125 de ouro para cada campeão aliado agora é 100 de ouro para cada campeão aliado selva o barão eles deram vida para o barão eles deram dano para o barão agora eles removeram aqui se você não acompanha você fica totalmente perdido no jogo aluguejo agora o tempo de ressurgimento vai ser um pouquinho maior e a duração do santuário vai ser também maior e vai demorar para surgir logo o santuário vai ter que ficar mais tempo monstros da selva eles também removeram a experiência da selva agora eles estão devolvendo o grande não vou nem ver que você perde tempo ajudando os copos finais para quem tem uma grande dificuldade ele pode armar se um ataque base falhar em abater uma tropa por 4 de vidas ou menos a tropa será abatida eles estão informando aqui que esse valor vai ser reduzido a posição atualização 8.11 para 1 o arã vai ter uma mudança significativa vai estar disponível a ponte da carne de cima o novo campeão também vai estar disponível e tem umas mudanças alterações permanentes no arã a lista de campeões disponíveis a duração durante a seleção de campeões você poderá trocar por um campeão de qualquer rolagem de seus companheiros de equipe não somente campeões que você tenha ou que o seu aliado tenha agora por qualquer campeão você pode trocar vai ter mais campeões disponíveis disponíveis nas filas do arã pelo que eu li eles não estão me informando aqui mas a lista disponível na rotação do arã vai ser a rotação de campeões das três últimas semanas vai estar disponível no arã durante a semana então passou duas três semanas todos aqueles campeões estavam disponíveis na rotação grátis vai estar disponível no arã vai ter portões agora no início da partir semelhante ao Sonder's Rift opções de rendição mais cedo graças a Deus agora com oito minutos você vai poder render unânime se todos concordarem e uma rendição normal aos doze aos doze minutos agora você vai conseguir ganhar uma nota S mais fácil que é bem difícil muito tava sendo bem chato não ganhar um S no arã e o início no nível 3 agora é verde na D outro bug você receberá o nível 4 bem mais rápido você recebeu 3 demorava demorava a torre já tava caindo você não tinha recebido o nível 4 ainda junto com alguns testes de mecânica de jogo apenas durante o evento vai ter novos itens pra assassino caminhante fantasma alvejante espectral e fel do mensageiro sanguinário uma grande cura em área ao pegar uma relíquia de vida de afetar ambas as equipes e graças a deus foi removido a armadura de Ardmoth o Ardmoth e um Nerf na colheita sombrinha durante o evento os bônus de batalha temporariamente habilitarão duas skins em vez de uma e aí daqui ao leia mudanças completas em uma área vai ter muita mudança agora o volume dos pinges os pinges áreas do sentinete agora alguns sons de pinges irão mudar dependendo de quão longe e em que direção estão está o jogador que vai escutar feedback instantâne vamos melhorando a aparência dos cartões vermelhos para mais variedade durante a atualização é conforme eu falei eu estou usando ebook ó não é mais apresentada a caixa de texto eu vou conectar após sair do modo de treino é isso que estava acontecendo mesmo eu saí do modo de treino e ele estava falando reconecte na partida vira onde começa eu estou treinando não estou na partida após sair do que eu quero a área lançou agora pode corretamente ser arremessado para cima ou para trás durante e cometa lendária corrigida uma interação entre frustração rex e tech e livros de feitiço é que tem vários bugs que estarão bug no horizon é essa atualização teve uma opção mas tem uma essa atualização a correção de bug é enorme recompensas ao subredinível agora vai começar mortos que serão serão lançados durante a produção jogadores que alcançarem esses níveis antes do lançamento dos remotes os receberão até duas semanas após os lançamentos virando águas sombrias já de milha águas sombrias duas skins cromas e é isso aí espero que vocês tenham gostado as mudanças do arã vai ter mais esse aqui é o modo que eu mais gosto de jogar o arã e tá aí todas essas mudanças essa aqui é a ponte de tecnicina e tá aqui ó tá em english vai ser mais ou menos assim ó a troca tá se você rodar agora o dado vai vir aqui pra cima o campeão e o aliado vai poder trocar por qualquer um que tiver aqui em cima independente de quantos dados você rodar tem dois acredito que tem dois né por campeão tem 10 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 se você quiser tem dois campeões pra cada aliado contando com você se você rodar dois dados vai vir pra cá se quiser trocar joga ele aqui e é isso aí que mais que mais que mais que mais tá bem doido aqui é campeões 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 vamos poder corpo a corpo vamos poder andar igualzinho o caia né caim caim igualzinho caim vai poder andar em cima aqui ó dos muros acho que esse não tá disponível ainda mas isso vai ser possível campeões corpo a corpo vamos poder andar em cima do muro tem mais tem mais tem mais tem mais agora quem pegar a relíquia de vida vai ter esse é como se fosse aquele item de cura do suporte esqueci o nome esqueci o nome agora do suporte de cura que vai cair a cura a cura vai ser geral isso é pra todos e que mais que mais que mais isso que é isso mudanças no arame muito linda essa ponte é legal vamos ver como vai vai ser essas mudanças após esse teste esse teste que eles vão fazer durante esse evento eu vou ficando por aqui se você não é inscrito no meu canal se inscreva abre o sininho pra receber as notificações um abraço um beijo e até a próxima tchau tchau fui tchau 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 tchau